Salve salve galerinha, galera qualificada, chique bacanizada, um forte abraço aí para toda essa galera, Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus, todos os inscritos aí do canal, nós estamos orando por vocês aí, meus inscritos, como meu amigo, Dom David, lá no estado do Pernambuco, Everto, lá de Aracaju, no estado de Sergipe, Heriberto, lá no estado de Alagoa, meu amigo Gustavo, lá no estado de Alagoa, na cidade de São Miguel dos Campos, Alagoas, um forte abraço aí para toda essa galera que nos ouve, Zé Pé de Breque, em São Paulo, meu amigo Joivan, dois viajantes na estrada, um forte abraço aí, que estão orando e Deus abençoando e nos dando mais inscritos aí para nós trabalhar aí e fazer vídeo ao vivo e a cor para vocês aí, galera. mostrando as belejas naturais do nosso nordeste brasileiro e do cerrado nordestino e do sertão a beira da praia, nós mostrando aí ao vivo e a cor para vocês. Estamos na famosa cidade de Presidente Tranquilo Neve, a antiga Itabaína. É duas viagens por semana aí, galera. Os terras baianas, os territórios baianos. e aí 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 E aí, galera, estamos na cidadinha, terminando de passar aqui, a cidade perdendo tranquilo Vamos entrar na zona rural, passando por corte de pedra, chegando lá no Ponto Novo, que já é município de Teolândia A galera aí da estrada, que não sabe, tiraram o radar aqui de baixo e botaram lá em cima agora, radar de 50 Só tem uma praia aqui e uma radar lá em cima Então, vamos lá Atei, eu já ia me esquecendo Trás, corte aí só pra roubar dinheiro E aí 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 Muita mata, né galera, que vocês estão vendo por aí Essa mata é pra cobrir o cacau Pra fazer sombra pro cacau O de baixo é tudo perto do cacau Só que agora desenvolveram aí um cacau que não precisa mais sombra não Ele tá no natural mesmo Ele tá no natural mesmo Mas o mais antigo Toda a de baixo tá Na sombra E aí E aí E aí Amém. O corte de pedra está se aproximando aqui no sul da Bahia. O corte de pedra está se aproximando. Esse é o povoado corte de pedra. Perdoe. Onde eu carreguei segunda-feira aí galera. Olha o Traveco. Carreca de Iveco é chamada de Traveco. Vamos lá. 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 Amém. Limite aqui de município. Teolândia, Presidente, Tranquilo Neve. Muitos municípios. Es presidente do município, gado, tracks, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza então galera, valeu, forte abraço aí para todos. É galera, chegamos aqui já. Cheio de lebrina né, aqui o povoado, como vocês estão vendo aí. A lebrina aqui só está nascendo aí. Forte abraço aí para todos vocês e vai lá, deixa aqueles comentários aí, viu? Os elogios, seus elogios, suas críticas, nós aceitamos tudo galera. Valeu então. Olha aquela lebrina aí, olha aí. Encerração aqui no voado, 2480 ali aí, esperando para carregar né? Por aí se vai galera, valeu. Tudo de bom. Fui!